Jesus Eu oro a Deus para que todo o culto Aqui nessa igreja termine sempre Grandes bênçãos Que todos sejam alcançados Se você abrir o teu coração e preparar o teu coração Você será alcançado Se não, você volta vazio do mesmo jeito Murmurando o culto, murmurando o pregador, murmurando o cantor E assim que a gente sai Quando Deus está ali trabalhando Deus não precisa de pregador, Deus não precisa de cantor Deus só precisa Precisa de uma coisa para morrer aqui Nessa noite do seu coração Como está o meu coração E quando eu venho para a igreja de Deus O que é que o Senhor fala? Fala, Senhor Através até desse calor Ele fala Ele fala através do vento, das folhas O que nós vimos Glória a Deus Quem comprou, diga amém Nesse capítulo 9, sentado mesmo Só peço a atenção de vocês Para não perder a leitura da palavra Que Homem não tem nada para dar Como homem a gente não tem aqui nada para oferecer aos irmãos O que eu simplesmente estou sendo aqui como um instrumento de Deus Para fazer a leitura Deus aqui Ele usa o homem Para simplesmente só transmitir aquilo Que ele já fez Que ele falou Que ele fala Que ele revela Que ele mostra Mas do homem mesmo Não diz assim Olha, eu posso Deixa eu ver aqui Estou vendo Tem um mistério Que Deus está falando Mas ele não tem Eu estou sentindo Mas ele vai buscar Vou buscar Porque agora comigo vai vir Não tem isso não Aqui é Bíblia sagrada Essa igreja Ela sempre esteve de pé Porque a base dela é Bíblia É a palavra do Senhor E a palavra é infalível Ela é imutável Ela não muda E ela é poderosa Para cumprir aquilo que ela vem Então Aqui na vida de muitos Desde criança Foi se alimentando Foi se aprendendo Foi buscando Está aí E tem que continuar Vai cuidando Continue Continue cuidando Da sua coroa Cuidar da coroa É receber a palavra Guardar lá Dentro do coração Quando o crente Guarda a palavra No coração Se tiver tranquilo Lá tem que sair tranquilo Porque não combina Não dá Não fica junto É feito imã Ou é um ou outro Se fica tranquilo No coração É tranquilo Agora se é A palavra de Deus Guardada para a vida Para gerar vida É a palavra Guarda no teu coração A palavra de Deus Nós só temos uma defesa Meus amados Nesses dias maus Em que estamos vivendo Não é a nossa sabedoria A sua sabedoria O seu conhecimento O nosso intelectualismo Nada disso A nossa defesa É a palavra de Deus Diante de qualquer circunstância Diante de qualquer circunstância Diante de qualquer adversidade Que vier Que tentar sobrepor A sua vida Você só vai conseguir escapar Através da palavra Ela que vai te sustentar Como crente fiel Ela que vai te sustentar A sua vida O seu desejo De ser cristão Se não for a palavra de Deus Ela é verdadeira Por isso eu amo a palavra Você pode dizer Eu amo a palavra Eu amo a palavra Mas é uma palavra de Deus Irregulada em Deus Amados Lucas capítulo 9 Versículo 51 Aí você abre Deixa a sua Bíblia aberta Nós vamos ler Alguns versículos Que já são Que já é Deus falando Para nós Palavras de Jesus Cristo Não tem que botar Aumentar o que Jesus falou Não Mas basta que Nós possamos meditar Compreender Deixar o Espírito Santo Nos revelar Viver aquele momento E estar Imbuído dentro Desta Desta palavra De Jesus Ele já deixou Que foi para Nos ensinar E se preocupando Conosco Deste tempo De agora Diz assim Como estava chegado Chegando o tempo De Jesus Cristo Ir para o céu Ele resolveu Ir para Jerusalém Diga comigo Resolveu Ir para Jerusalém É aqui que eu quero Também já começar A ministrar O Espírito Ministra o meu coração Nós estamos aqui Hoje Engrandecendo o nome dele Porque ele resolveu Ir até o fim Diga comigo Jesus Resolveu Ir Até o fim No plano de Deus Queridos Eu estava meditando Cristo pregado Na cruz do Calvário O que era mais fácil Para quem estava sofrendo Para quem tinha Lido o Getsemane Pedido a Deus Senhor Pai Se puderes Afaste de mim Esse cálice Mas em obediência Em amor A criação A nós Principalmente o homem Que é a criação Que Deus mais gostou Deus gostou tanto Que falou assim Olha Eu vou me tornar homem Também Porque Esse negócio De ser homem É bom Aleluia E vou lá E vou mostrar Que O homem É capaz Por tudo que eu fiz Ao homem Por tudo que eu dei Ao homem Da minha criação Do meu amor Do minha invenção Eu não vou desistir Mas eu vou capacitar Eu vou mostrar Que ele consegue Atravessar Mas Jesus Como homem No Getsemane Pediu ao pai Pai Se possível Faça de mim Esse cálice Mas ele resolveu Obedecer Era mais fácil Descer da cruz Sim ou não? Era fácil Descer da cruz Quem tinha feito Milagres Quem tinha feito Tantos milagres Quem tinha Andou Sobre os mares Por cima Das águas Sendo indagado Justamente Por aqueles Que ele morrera O homem E ali Muitos Diziam Tu não é Mestre Desça da cruz Mas Jesus Não desceu da cruz Diga Ele não desceu da cruz Ele resolveu Ir até o fim E foi por Por essa Decisão De Deus De Jesus Porque não tinha Outro caminho Porque se ele Descesse da cruz Nós estávamos Fritos Arruinados Acabados Mas Jesus Ficou lá Até o final Até cumprisse A vontade De Deus 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 Resolveu De toda a sua Estrutura E criação De tudo Que ele fez Amar E dar O seu sentimento Ao homem O seu maior Sentimento O amor O amor O que nós aprendemos? Tudo suporta Pega o seu irmão Você está amando mesmo Você está tendo Sentimento de amor Nos últimos dias Pergunta Meu irmão Tem uma casqueira Não está nem grosso Não Vamos arrancar Casca grossa Desse coração Aí meu irmão Amar 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 Dá para amar Só quem me ama Meus amigos Oh coisa boa Vou sair daqui Com uma pizza Com meus amigos Vou sair daqui Aí meu irmão Faz aquela relação Passa duas Três semanas Quatro minutos Aí vai Viaja Vou lá Com uma comitinha Da namorazil Que coisa boa Eu amo a senhora Mas Jesus disse assim E os inimigos? Ei Então Olha para ser bom Diga assim Tome decisão E resolva Resolva esta boca aí Ame os seus inimigos Deus usando o pregador Marcos César disse Olha Vem Onésimo Onésimo Ame Onésimo Onésimo está chegando aí Ferir teu coração Te machucar Larga de mão Diz irmão Ame Resolva hoje Sai daqui Com a sua decisão E resolva Muitas coisas Que você vai Receber de Deus Aqui através da palavra Jesus resolveu E por causa Dessa decisão Diz do Senhor Nós estamos aqui Garantidos De posse de vitória Ele venceu a morte Resistou Terceiro dia Foi ao Pai Mas virá Quem aqui Nesta noite Já está pronto E preparado Para a vida do Senhor Levante a mão E dão glória Para ele Porque se tiver Alguma coisa pendente Aí resolva Resolva Descita Acerte os ponteiros Não tem mais que ficar Irmão Colocando Pineira Tentando Jogar Poeira Para debaixo do tapete Resolva Quer ser crente De verdade Quer ser um dos salvos Então resolva Jesus Amigo Diz Que antes De ir ao céu Ele resolveu Ir para Jerusalém E quando Deus resolve Acabou E aqui também Eu posso trazer Para o tempo De resolver Além de Jesus Resolver Isso aqui Ele Se entregou Ele resolveu Nos salvar E resolveu Nos abençoar E resolveu Estar conosco Até a consumação Acabou Precisão de Deus Deus não volta atrás A Bíblia diz Que Ele não é homem Para que minta Nem filho do homem Para que se arrepende Jesus não se arrependeu Do seu sacrifício Valeu a pena Embora Nós não mereçamos Mas Ele Para Ele Para Deus Valeu a pena Amém Então diga Obrigado Senhor Por isso E aí diz Então mandou Que os discípulos Verso 52 Então mandou Que alguns Mensageiros Fossem Na frente No caminho Eles entraram Em um povoado Da região De Samaria Afim de Prepararem Um lugar Para Ele Mas os moradores Dali Não quiseram Receber Jesus Porque Viram que Ele Estava indo Para Jerusalém Quando seus discípulos Tiago E João Viram isso Disseram O Senhor Quer Que a gente Mande descer Fogo do céu Para acabar Com essas pessoas Primeiro irmão Eu aprendo Nós aprendemos Aqui com a palavra De Deus Que Muitos Como nos diz De hoje Não recebem Jesus Não deixa Jesus entrar Chega na igreja Ouve o hino Gosta do hino Está aqui sentado No banco Sabe Gosta de ver Os cantores Ah eu gosto Tanto daquela Fernanda Prum Alinha Tão bonitinho Oh coisinha linda Canta melhor Do que Roberto Carlos E ali e tal Eu gosto Daquele pregador Eu gosto De ouvir Mas não deixa Jesus entrar Deixa Jesus Olha para o seu Mão de Deus Deixa Ele entrar No coração hoje Prepara o teu coração Coração preparado Jesus entra E se Ele entrar Vai ter ceia Vai ter festa Aleluia Mas ali Os moradores Daquela cidade Não recebiam Jesus E os discípulos Que estavam com Jesus A Bíblia diz aqui Tiago João E eles viram aquilo E disseram Olha O senhor quer que a gente ore Para a gente mandar Descer fogo E destruir esse fogo Aqui Você sabe o que eles estavam Dizendo nos dias de hoje O senhor quer que a gente Vira macumbeiro Feito zero Vamos fazer uma macumba aqui Porque com a gente assim Mal por mal Não quer receber Aí Jesus Aí Jesus repreendeu Que tipo de crente Nós estamos sendo Nesses últimos dias Tem um crente vindativo Aquilo que está esperando Só o irmão De um tropeção E dizer assim Eu falei Eu conheço Gente assim Eu conheço Para dizer Eu falei Às vezes uns até Que se dizem De ser profeta Joga a profetada E depois fica Não, não, não Não, não Não, não Cai Se arrebenta Para mim a profetada Dá certo O senhor disse Que a sua boca É para abençoar E não para mal de ser Não é porque Nós estamos no evangelho As pessoas veem Não, nosso povo Irmãos O crente é para abençoar Sai daqui hoje Diga A minha boca É para sair Coisas edificantes Da vida Do meu irmão Até aquele que te rejeita Aí Jesus estava dando Lissão Aprenda Vocês aprendam A ser crente Meu irmão Não é só aquele que agrada Que você tem que estar sorrindo Não Lá na frente A gente vê Jesus Falar sobre as cidades Né Aquela cidade ali Na hora Que descesse fogo Que descesse Né Vamos orar Para morrer todo mundo Para acabar todo mundo Mas Jesus Não repreende Lá na frente A gente encontra Jesus Já também Falando até Para Carfanaum Né Carfanaum Betsaida Corazinha Ele diz Olha essas cidades Serão Ali Ele falando Como juiz Porque Jesus Certa vez Quando ele Porque Deus É Deus Deus Ele é soberano Se ele sentir De puxar a corda De cada um aqui Ele puxa A minha Qualquer uma De qualquer uma aqui Se ele resolver Aleluia Glória a Deus Dá uma paradinha Um pit stop Qualquer uma aqui Cabou-se Sim ou não? Sim Mas é ele Ele é soberano O papel De dar a vida De tirar a vida É dele O juiz É dele É ele que vai Amém irmãos? Amém Olha para o seu irmão Diga você Não é juiz Pare de julgar Pare de julgar Saia hoje aqui Abençoado Não como juiz Ah porque Jesus Lá na frente O próprio Deus Deus é Deus Se ele quiser Ter fogo aqui Destruir Ele faz É ele A soberania Tem Mas os discípulos Vocês olhem Aprendam comigo Eu estou formando O caráter de vocês Não é assim não Mas vamos continuar O texto Quando os seus discípulos Tiago e João Viram isso O Senhor quer que a gente Mande descer fogo do céu E acabar com essas pessoas Porém Jesus virando para eles Os repreendeu E então Ele e os seus discípulos Foram para outro povoado Diga quando a coisa estiver ruim Em um lugar Meu irmão Ore Quando o poço estiver ali trancado Ore que Deus vai abrir outra porta Amém? Agora não vai pensar Que tem irmão Que vai rapar Faz completa falência Vamos lá de igreja Aqui já são cidades Que não aceitam Jesus Lugares que não aceitam Jesus Como Betsaida Corazim Carfanaum Ele disse Olha Carfanaum Carfanaum Aqui no verso 10 E o versículo 15 Ele diz o seguinte Você cidades Carfanaum Acha que vai subir Até o céu Pois será jogada No mundo dos mortos Porque já é uma coisa Que não presta Não vale Mas deixa com Deus Quando uma porta se fecha Irmão Deus abre outra Amém? Amém Quando você Lança a palavra E aquela pessoa não quer Tem outros que necessitam Por isso A gente não fica lançando Pelas aos povos Agora Que tem campo E que tem necessidade E que precisa hoje Do povo de Deus Ir atrás Dos caídos Precisa E hoje O que nós encontramos? Uma igreja Acomodada Sabe? A maioria Pensando só Nas suas necessidades Pensando nas suas vontades Dos seus desejos Naquilo que tem que fazer Na sua família No seu bem estar E esquece Dos outros Isso não é evangelho Evangelho é Não Se preocupe com aquilo que é teu Mas sim com aquilo que é dos Para para o seu irmão O que é teu Deus cuida E Deus quer Que você cuide Dos outros É dessa forma que é o evangelho E aqui decorrendo no texto A Bíblia diz Que eles No verso 50 Vamos continuar 57 Quando Jesus e os seus discípulos Iam pelo caminho Um homem disse A Jesus Eu estou pronto A seguir O Senhor Por qualquer lugar Onde o Senhor for Então Disse Jesus As raposas Têm suas focas E os pássaros Os seus rindos Mas o filho do homem Não tem onde descansar Em outras versões E agora Irmãos Esse negócio de Bíblia Com versão É uma hora Tem aquela tripulação Por quê? O presbítero O evangelista Chegou aqui E disse Olha Vamos fazer assim Eu leio um versículo Você leu Mas fica uma coisa Que parece que nós estamos Juntou a China Com os Estados Unidos E o Brasil E ninguém entende nada Por quê? Porque hoje Tem Bíblia Bíblia de um olho só Bíblia vermelha Bíblia do pastor fulano Bíblia do ciclano Hoje até deu A minha mãe Que é missionária Com profissional Missionária E aí Soares Pelo menos Ela fala muito de Jesus Ô Jesus Jesus Então Mas O entendimento